E aí e um e você esqueceu e eu comi comida do Raul e eu tava grávida e não tá mais você não deu para ver não foi mal não já nasceu e tá com saúde né e graças a você hum hum você tá viva né se meu problema fosse com você você tava morta Ah é com certeza Aham um mês você me deixou um mês muito bem você tava sendo alimentada tinha cama não era dos melhores lugares é melhor do que essas peluncas que eu tô aqui é muito melhor você tá se alimentando muito bem Ah não tô não tô não a melhor alimentação que eu tive aqui que foi o chocolate e a lata de refri da minha filha eu recebi quase agora e você tem filha vários filhos e quando você pensa em maltratar os outros você não pensa em seus filhos como não eu só faço o que o que é que tem que ser feito Ah é eu quero saber o que eu quero saber o que eu te fiz que te maltratou eu te bati eu te fiz alguma coisa Aham você esqueceu que você e aquele seu amiguinho limitado falavam mal do meu tio perto de mim no cativeiro ai ai seu tio você não fale mal do meu tio você procura saber como é que a sua família antes de você querer defender eu defendo a minha família e defendo o meu tio agora será que eles te defendem essa pergunta matou porque falou mal do tio se é o que você tá dizendo né quem sou eu eu acho que eu conheço muito bem o seu tio ou pelo menos conhecia né o que eu achei estranho tá ligado foi que tipo o que você sabe porquê que eu tô aqui já que você tá falando tanto de família não me interessa pois é né hoje deveria saber eu não tenho interesse pois é e qual é o seu interesse comigo você quer saber mesmo eita porra tá parecendo que chegou com outras intenções aqui parece que o diretor aqui da prisão ele realmente é da sua família né o que funcionou a tinta rosa não tá bloqueando o seu que parece que vocês têm um colégio um hospital e uma prisão não agora olha e muito obrigada pela mensalidade dos seus filhos sim é um monopólio né já tô até vendo tá melhor que o prefeito vocês né porra tá muito melhor tá muito melhor do que eu mal sabe o gabi que eu fui cagado na cara nesse presídio hoje o bagulho é ser dono de escola e de hospital filho para invadir da PD da PD dentro da cela e aí ninguém fala nada agora vai alguém da prefeitura querer dar um radinho para alguém ali dentro da nossa morra que morra pois é se informe um pouco mais antes de se mexer com a minha família ainda não fiz nada com a sua família que isso que isso isso que isso o gabi ele entendeu nada tomou ele eu achei que ela ia falar mais um pouco velho foi logo um receba a cara do gabi não entendeu nada tá mais perdido que tudo velho será que vai aparecer um aviso para ele de alguma coisa a história do seu personagem chegou ao fim receba gabi peixe meu deus do céu a cobrança veio pai f gabi peixe por essa você não esperava a cobrança veio olha aí eu vou te falar que eu não esperava mesmo não tá ligado eu terminei o meu personagem de uma maneira tipo épica e morri tipo que nem um bosta tá ligado ai caralho velho mas é isso 100% eu não esperava que isso fosse acontecer mano e eu não tô nem brincando velho eu não tô nem brincando tá ligado mano literalmente agora que não vai ter gabi na próxima season velho é isso fazer o que é o que tem pra fazer né mano não não é cat mano eu juro pela minha família eu não sabia ele não sabia que isso ia acontecer velho eu juro por deus mano que tapa na lata em fiche tomei um tapa na lata cuzão tomei um tapa na lata cuzão deus